Então vamos lá pessoal, aqui estou com os containers rodando, então meus containers estão online. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar um ls aqui e vou entrar na minha pasta do pedidos api, cd pedidos api, vou dar um ls e aqui agora eu vou utilizar o maven para gerar o meu arquivo executável. Então eu vou digitar aqui mvn clean package tracinho d maiúsculo skip testes. Quando eu rodar esse comando vou gerar o meu arquivo .jar que é o jr que é o arquivo executável aqui do spring boot do java e a gente consegue subir a aplicação. Então vou dar um enter e aqui pode demorar um pouquinho porque ele vai baixar uma série de dependências que o maven precisa. Vamos aguardar. A gente vai ter que fazer esse processo tanto para o pedido dos api, quanto para o processador, quanto para os microserviços também de notificação. Então a gente vai ter três arquivos executáveis. Maravilha! aqui ó, ele deu um build success. Então a gente conseguiu rodar o comando certinho, ele girou o arquivo para a gente. E onde é que esse arquivo é gerado? Ele é gerado aqui dentro da pasta target. Então se eu der um ls, existe uma pasta target aqui ó. E aqui se eu vier aqui e dar um cd target, dar um ls dentro dessa pasta, vocês vão ver que eu tenho aqui ó, pedidos api snapshot.jar. E o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar isso, então eu vou dar um sudo cp, aí eu vou colocar, vou digitar pedidos, dar um tab, ele vai autocompletar para mim. E eu vou copiar para onde? Vou copiar para a minha pasta principal, a minha pasta de usuário do Ubuntu. Então eu só dou um espaço aqui, aperto um til, dou um espaço aqui para ele aparecer o caractere ali e vou dar um enter. Então beleza! Se eu vier aqui e dar um cd til e dar um ls, então aqui eu tenho o meu pedidos api.snapshot.jar. E o que que eu vou fazer agora? Vou criar os pontos jar também do notificação e do processador. Então eu vou dar um cd projeto microserviços, aqui eu tenho a minha pastinha de notificação, então dou um cd notificação, vou apertar ctrl aqui só para limpar o terminal para ficar melhor, vou dar um ls, então aqui a gente tem o nosso pão xml e eu vou rodar o comando do maven, mvn clean package e vou dar um enter e ele vai gerar aqui para a gente também aquele arquivo .jar. Perceba pessoal que isso aqui é um é um processo um pouquinho mais trabalhoso, mas é assim que funciona, tá? Geralmente a gente vai numa empresa, a gente dockeriza esse processo também, então todos esses serviços eles subiriam em contêineres também. Aqui a gente está fazendo assim mais manual por causa da limitação da máquina da AWS. Então aqui ele deu um build success, vou dar um ls e vou dar um cd target, dar um ls dentro da target e ele gerou também para nós aqui o notificação.snapshot.jar. Então eu vou dar um sudo dp notificação.snapshot.jar. Então é só começar a digitar e apertar tab, vou dar um espaço, apertar o til aqui, aí ele não aparece, tá? Você tem que apertar um espaço e aí ele aparece. Aí você dá um enter e ele vai copiar. Então vamos logo voltar aqui, cd dois pontos, ele vai voltar um diretório, cd espaço dois pontos, ele volta mais um diretório, se a gente dá um ls, a gente está dentro do nosso diretório projeto microserviços. E agora eu posso dar um cd processador. Então eu estou dentro aqui do processador, vou dar um ctrl l, dá um ls e a gente vai digitar o mesmo comando, né? Então mvn clean package-d skip test. Ele vai gerar também para a gente o executável. Estou fazendo aqui um pouco mais rápido porque o processo é semelhante, é só repetir o mesmo processo anterior. Entrar na pasta e executar o comando do maven, copiar o arquivo que é gerado lá dentro da pasta target e lá para a nossa pasta de usuário. Então aqui eu dou um ls e dou um cd target, ls mais uma vez, sudo cp processador snapshot.jar, espaço, colocar aqui o sinal do til, dou um enter. E agora eu vou voltar direto lá para a minha pasta de usuário. Então cd-til, vou tirar o mouse aqui, cd-til, vou dar um enter e ele vai direto para a minha pasta de usuário. Vou limpar o terminal, dou um ls e a gente tem aqui todos os nossos arquivos gerados, beleza? Então eu vou finalizar essa aula por aqui porque ela já está ficando grande. Na próxima aula a gente vai fazer a execução de tudo e vamos liberar as portas para acesso na AWS. Valeu!